Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui é a Diné E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo de Among Us E dessa vez com ele, Godenote E aí amigos, aqui é o Godenote Olha só Cara, é a primeira vez que a gente vai jogar juntinhos no mapa novo, não é não? É, toma cuidado, hein Então galera, bora começar Se você curte, vai deixando aquele seu like aí embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito E claro, passa no canal do Gojo depois, caso você não conheça, beleza? Você tá aqui embaixo sempre, né gente? Sempre Vou começar o filme O impostor O impostor que imposta a impostoragem Você é impostor? Pode falar Eu sempre sou impostor, ela não pode falar Eu sempre sou falsa Eu sempre sou falsa com vocês As pessoas que querem tempo temático, não pode falar Não pode falar Mas é tema assim, não pode reportar caso veja Gameplay quieto Falou morreu, desafio Falou moleque, nem por quem falou É gameplay do mudinho aqui, velho E ó, essa eu suspeito sempre, hein? Essa eu suspeito sempre A Rosa? Quem? A Rosa Quem? Lucas, Lucas Lucas, Lucas Como assim? Gostaria mais do som Eu tô achando que é a Rosa Porque começou a partida, matou o cara, já reportaram Eu fiquei, ué Já é, já reportaram Gostaria Eu vi você Onde que tava morta a pessoa? Onde que tava morta? É, você nem disse Eu já falou Lucas Vi, você tava no início Eu já tava indo pra MadBase Só ficou Mas eu nem tava lá Hum É, ficou meio Ficou meio Como que é que a gente fala? No lunch pad No lunch pad Comeu lanche É, se é que tem a ver com comida Pode ser o Lucas, de fato É o tablet dos lanches É, quase Ah, eu ia falar da lancheira Mas não deu tempo de zoar ali Tudo bem No lunch pad Pede um lunch aí Mano, ninguém fica no lunch pad E eu, mas o pior é que Eu acho que não é ela Porque eu passei ele pela MadBase E ela tava fazendo scan Pra absolutamente ninguém ver Mas ela tava Aliás, eu ia falar, né Viu O impostor não pode fazer scan, né Não Não O scan não, né A não ser que esteja bugado, né Porque daí, quando é bugado Você pode fazer o que você quiser Quando tá bugado, o negócio tá bugado Quando tá bugado aqui Você faz isso na sua vida Olha lá, olha lá o Batman Olha lá o Batman já Foi acender a luz, não acendeu Eu tava pagando e desligando Acho que tem alguém Olha lá Deixa eu ver quem saiu daqui Quem que tava ali Quem que tava ali Se eu tava pagando e desligando Saiu a rosa Saiu o preto Saiu o roxo E a Dinha Alguém tava atrapalhando Não, eu nem cheguei O roxo tava Não, o roxo ainda tá aí com você, né Aqui, ó É que eu não cheguei a abrir Pode ser que a pessoa tava clicando Tava tendo É, ou tentando clicar E a outra tentando clicar junto É Pode ser Não sei Que cara que é Desconfio de vocês tudo aí, velho Peraí, peraí, peraí E aqui é meu amigo Deixa eu fazer aqui o cartãozinho, beleza Bom, na dúvida Fazer até as que já era Nossa, que susto Pensei que eu tinha sido atacado Eu também me assusto com isso, cara Do lado Corpo na descontaminação Bem, dessa vez Você estava na administração Que eu vi E é o roxo Quem que achou? É o roxo Que tava ali do lado Fazendo aquelas graças lá Que você falou que podia ser Que a pessoa estivesse acendendo E apagando a luz Ainda suspeito do lugar Eu tava do outro lado No cartão lá, velho Tá bom, Mar Tá bom, vamos lá Duas pessoas foram eliminadas ainda Ainda, tá tranquilo Já tá? Tá tranquilo Ah, quase terminando nas tasks Quase terminando nas tasks É, eu tô quase terminando também Esse eu sei que o cara aí tá lento, né? Acabei de fazer o cartãozinho Mas eu ainda não fui pro lado dela Eu tenho que ir pro lado dela Isso que eu tenho sempre medo Pro lado dela Porque o lado dela é meio, meio tenso Temos dois, duas lenhas Eles arrumaram o bug do regador, né? Arrumaram Você pode fazer muito Arrumaram Tranquilo Mas você tá vivo? Claro, né? Mas é que eu deixo ele Preciso deixar ele por último E eu morrer Eu poderia não conseguir fazer, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer Já vi quem realmente é inocente Beleza Eu só sei que é a Mari É porque ela fez o scan Com o que você falou Mas de resto Eu tô... Ih, meu Deus do céu Eu tô com medo Fiquei presa aqui Abre essa porta aí Oi Oi, dingala, dingala Olá, tudo bom? Tem nada boa aqui, na verdade Tem absolutamente nada bom Já sei quem é inocente Então agora é só ir eliminando Os outros que são inocentes também Só ir eliminando as inocências Dinga Eu peguei Pegou o quê? Olha lá, olha lá, velho Quê? Entrou na tubulação Quê? Como assim? Olha, que mentira Digaladinha Entrou na tubulação, digaladinha Deixa eu ver Como assim? Quê? Qual, meu filho? Eu vi entrando na tubulação Qual tubulação? Vamos ver então se ele tá malandrão Eu quero saber qual Nossa, eu tô malandrão, velho Eu não entrei nenhuma tubulação Nem a Buggs Como que a Mara sabe disso aí? Quem morreu, velho? Você tá meio que morrendo na cara Como que a Mara sabe disso aí? Se ele que tá falando Onde que ela tava? O que você sabe? A Rosa fez scan, inocente É, eu vi ela ali na plataforma do scan Não disse o que eu vi ela fazer no scan, né? Mas, enfim, ia tá lá à toa, né? Sei lá Voltar em... Ok! Eu nem voltei Eu voltei, eu voltei Voltar em você Voltar em você Gente, não sou eu Mentira Mentira Olha que mentira Mentira Um minuto pra apertar o botão Um minuto para o fim do mundo Ah, eu ia cantar isso, mano Olha os dois CTM-22 aqui, velho Eu ia super cantar, velho Ah, velho, com rosa Não, 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 não Não, não, não Como a maioria votou Ele dá no mesmo, então Ah, não, tá tudo bem Fiz aqui, fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Tudo bem Não, tudo bem Vamos ver se dá pra... Mas, mas você vai querer apertar o botão O que vai querer tentar votar no roxo? Mas, lógico Ele me acusou Ele primeiro O primeiro eu sabia que ele tava mentindo Porque ele não falou onde Ele só falou Ah, entrou na tubulação É verdade É verdade Isso é verdade Ele viu coisas Eu nem entrei na tubulação Realmente, nem tô bugada pra entrar na tubulação Não sei de onde tirou isso Dois segundos, um segundo Rápido Rápido Mano, quem falou? Foi o branco ou foi o roxo, velho? Foi o branco ou foi o roxo? E aí, roxo E aí, meu grande amigo? Mata esse roxo aí E aí, e aí, e aí Quando foi que escuro morreu Que foi escuro? Foi o preto que morreu, velho Eu juro Gente, foi o preto que morreu As pessoas tão loucas nesse jogo aqui, velho Eu vi um ciano Sei Que ciano? Será que ele não confundiu com o verde claro? Mas o verde claro tá morto também Não tem? Tá com uma morta O ciano é mais parecido ao verde claro Que é claro O branco É, o branco O branco não tá falando nada Você que é mais parecido Porque você que é azul Na verdade Ciano parece com o azul Ciano parece azul Eu acho que não é roxo, cara Oxi Eu tô achando que é branco Porque o ciano Mano, eu acho que é o branco Porque o branco foi a última pessoa que eu... Eu fico que eu tô falando Ciano parece branco, mano Mortos não falam, desculpa Ciano parece branco E aí, não vai votar ou não vota? Não sei agora Eu vou votar no branco, mano Não sei, mano Eu quero o circo pegando fogo Mas a galera não votou Ah, não, mas votaram nele Não votaram Será que não é o roxo? Será que não é? Eu acho que não é, velho Não era mesmo, mano Ele viu errado, só Eu acho que... Eu acho que é o branco e o rosa, então Só pode Não, o rosa não é O rosa fez escândalo Ou o branco e o amarelo É Ou na verdade Eu e você Pronto Eu vou falar com todo mundo Ok Ok Isso mesmo É o Godenote Acabou aqui Não é Eu sou eu não sei Não tem mais nada Até que o juiz prove Vocês fizeram um... Nossa, nem fizeram fazer um complô contra mim, velho Um complô contra a Dina Nem precisou fazer um complô contra mim, velho Estou preso na contaminação Se eu morrer, já sabem, hein É só ver que não está Sim Vou com essa métrica Nossa Olha só Filantre Como ser filantriga Ninguém descobriu do amarelo, velho Já comprei Acho que foi ele que entrou Amarelo que é igual o ciano Amarelo não Era eu mesmo entrando na tubulação Olha lá E é que eu morri? Copa sua Foi Foi, sim Ok Segunda partidinha, então Segunda partidinha Mudei até de cor Para não ser acontecido Você mudou de cor que você está agora? Estou preto agora É verdade Eu mudou automático Estou vendo escuro Ai meu Deus do céu Ah, a Béria ficou me acusando É uma cúpula contra mim Do louco Mas eu estava suspeitando Só não sabia quem era o outro Você está tão bonitinho, né? Você foi a primeira suspeita do mundo aqui A gente tem que confiar nas pessoas emocionadas, velho Essa é a questão É verdade É verdade É uma pessoa emocionada, acerta Pessoas emocionadas, às vezes, acertam Porque o mais engraçado foi quando eu falei Vai devagar Vou falar para todo mundo que é eu e você Opa O que é isso? Eu não vi o corpo, mas tinha um corpo Tinha um corpo onde? Na luz Onde? Eu estava na luz ali Na luz do corpo? Você estava na luz? Ele foi até a luz Mas estava... Corpo no corredor do office Era na luz ou no corredor? Estava escuro, nem vi onde estava Eu estava no reator Nem vi o preso Ele fez escam Eu? Ah, não sei Eu acho que eu estou explicando demais Ah, esqueci o céu preto, na verdade A Fladinha fez escam, mas a Fladinha não é mais o... Você não falou que você tinha escam pra gente ver? Ah, o céu preto está agora, esquecido É, o carinha ali disse que o branco estava com ele, velho Vou deixar mais suspeita aqui O branco estava com o amarelo Tá em cima lá, ele falou Aquele cara que quer ser suspeita Mas eu estava com ele Nada aconteceu Ué, amigo Aí vem Eu sou muito dessa, velho Tal pessoa fez escam É, ninguém perguntou os escams Eu não quero saber quem fez escam Eu quero saber quem é o... Quem é o Larapio que está aqui Quem é o Serelepe Miserável Aí faz, velho Serelepe, é outro Só na... Só na... Na maracutaira dos Obumacui E chega com o papo de ar O cara fez escam O cara fez escam Alguém perguntou alguma coisa? O cara fez escam Eu sou defensor da paz Limpando a faca no corpo Ele está aqui perto de mim Corrente, corrente, corrente Galera, me protege Pelo amor de Deus Ai, morte Que susto Vamos ver Ele está emocionado agora a nuva Eu achei que eu ia morrer, mano O branco estava atrás de mim Ninguém morreu? O que você está tentando dizer? Gente, acho que é o preto Velho, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Eu de novo Eu de novo Cadê? É complô Minha gente suspeita do branco É complô Lancei ele já É complô Movimentação muito suspeita... Ué, estava... Será que a pessoa emocionou e tacou... Chamou a emergência para isso? Para falar que suspeita de você É bem suspeita Mas por que aquela movimentação muito suspeita? Manéadinha, ela sabe jogar, sei lá Agora eu estou suspeitando do ciano também Porque o branco falou que quem fez o scan sem ninguém ver? O ciano Que é o que está falando aqui agora Ou não? Eu não votei, eu não votei, eu não votei Desculpa, eu esqueci de votar Não, vocês não votaram Desculpa, eu esqueci de votar, eu esqueci de votar Ai, que susto, pensei que ia votar em mim Mas eu vou no branco Eu vou... Na hora que dá tempo que eu vou bater o negócio, eu vou no branco É, eu estou fazendo a task de boa Ninguém pergunta Eu não sei Eu também estou fazendo a boa Cuidado, você foi para o meu lado que ele, cuida É, eu dei uma desviada aqui, né Naquela de quem, não, que a nativa Que você está fazendo o negócio Opa Só faltava agora, né? Não está vendo nada Não sei, não sei O negócio, a barrinha subiu Mas outras pessoas estavam fazendo outras coisas do lado Eu não sei, não sei É, eu acabei de fazer testes, sei lá É, eu não sei não Você é muito bem essa tática aí De só se mexer na testes Quando a barrinha ali sobe, velho Tem, exatamente Tem isso também Tem muito bem essas malandragens aí Tem isso também, tem isso também Tem testes que não demora muito tempo não para... A pessoa fica ali, tipo, 3 minutos ali Boa, Dinha, boa, boa A pessoa fica 3 minutos ali esperando a barrinha sua Tipo, mano, sobe essa barrinha, mano Ô, louco, sobe essa barrinha aí, mano E a pessoa não é uma testes que bosta, né? Não, a barrinha não sobe Aí você só fica, mano O que a pessoa está demorando ali? O cara fica ali duas horas A pessoa deve ser A pessoa tem retardinho, né, velho Para demorar para fazer Ah, acontece, coitado A pessoa tem problema Ah, mano Ah, de repente a barra da... Nossa, isso foi o meu suspeito, Dinha É, esse gritinho aí Esse gritinho aí Acho que alguém morreu Alguém morreu Alguém atacou É Eu mesmo estou procurando pelo presunto Tipo, ataquei por que pegue de pele Procur que já foi, velho Está até fedendo já Eu estou procurando aqui Mas não achei, não achei Procur que você está até fedendo já, coitado Mano, esse branco está rodeando em cima de mim, velho Ah, estou fedendo Ah, estou fedendo Preto, né Eu quero que você fale Estou sabendo Taca esse molequinho para fora, velho Ele queria dar uma desorene para cima de mim É, preto, né Estou sabendo Vamos no ciano Depois a gente vai no branco? Tem que falar isso para todo mundo Apesar que o ciano estava só suspeitando É verdade Vamos no branco, vamos no branco, vamos no branco Mas vocês estão falando que vocês vão no branco na chat? Tem que falar, velho Ainda suspeito do branco, então Sei lá, pronto Sei lá, mano É, então Eu estou suspeitando Mas só o branco falou que ele fez escã Esse ciano aí Que roubou a minha cor E ainda me acusa, velho Eu estava só ali no banheiro Ah, eu sei lá Eu não vou votar Eu vou dar skip porque Você votou três vezes no branco Agora você vai dar skip? Agora que eu votei Mas é bom Pelo menos vai que vai se expulsa o inocente É, verdade, velho Sei lá, né Vocês estão muito bonzinhos, velho Vocês estão bonzinhos Toma cuidado Porque, tipo, sei lá, mano Eu estava indo naquela hora lá para cima Ele estava do meu lado E ele começou a meio que me perseguir Eu achei meio estranho Só fingindo que não sabe de nada Parou ali no cantinho E de repente caiu a luz Do nada a luz caiu assim Do nada a luz caiu assim Do nada a luz caiu assim Porque ele está paradinho ali E ele já sai correndo para cá Hum Vocês estão vendo um estúdio suspeito aí Estão de boa? É isso mesmo? É, não A gente está vendo os estúdios suspeitos Mas não dá para ir matando a pessoa assim, né? Estou vendo a pessoa fazendo a escra Estou de olho aqui Aqui, achei! Achou Achei! Achou! Estava na sala da... Sala das câmeras O que é que eu quero ver? Sala da... Não é mais sala das câmeras, né? Mas sabe o nome, sabe lá como que é Eu não sei como é o nome dessa sala aqui Comunicação? É, sala do sensor, isso Sala do sensor, na verdade O vermelho estava nos sensores, tá? Isso, isso mesmo Ele estava no sensor Eu estava... Olha, estava o que eu estava passando por ali O roxo passou e o branco passou Não quer dizer nada Não quer dizer nada Ah! Aqui, olha Ah, estou desculpando de você de novo Branco passou também Mas sei lá, eu não vou acusar ninguém disso Ele não se defende! É, então Ele fica só nessa, tipo... Sei lá, mas eu vou tentar, eu vou tentar Eu quero ver se fica pegar fogo também Todo mundo se equipou Agora só eu boto no branco Todo mundo quer um pedacinho de queijo Agora a gente inverteu! Todo mundo quer um pedacinho desse queijo mineiro Todo mundo quer um pedacinho de queijinho Ai, meu Deus do céu Eu terminei as minhas tasks Quem não terminou Dinha, após que você que falta Terminar suas tasks Não! Pelo amor de Deus Acabei, Kiki Eu acho que é só o survival Eu estou preso na contaminação Se eu morrer já sabe Ele não vai, porque está nós dois aqui Ele não vai, porque está nós dois aqui Não tem como Nossa, falta só um pontinho pra... Só um pontinho, mano É você, né, Dinha, que falta? Não! Reporte o quê? Ah, eu vi Era o laranja Era o laranja? E você? Ah, eu não consegui essa Demorou muito Sabia que ele era impostor de novo Não é que que é isso, impostor? O impostor de sua vida dupla Ah, duas vezes, mano Até matei, até fui lá Mas não deu Vou ficar falando que estou suspeitando De um cara que eu sei que é inocente Quer ver que ele vai querer Depois voltar no cara? Eu estava quase Mas o laranja não fazia nem ideia Laranja que matou a dinheira Não matou a dinheira não Ele que matou eu, velho Mas nem vi chegando Essa foi ótima Pra mim era o branco Mas galera, foi isso pro vídeo Então eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiam de quelecão de vocês aí embaixo E a gente se vê, claro, numa próxima E godê Obrigado de coração, meu querido Que isso, é o que eu agradeço Obrigadão Um abração Um beijo, gente Até a próxima E aí E assim ficou pronto.